Pessoal, acabou de sair o resultado de um julgamento muito importante lá nos Estados Unidos entre a SEC e a Libre, que é uma empresa de criptomoedas que cuida do site Odyssey, entre outras coisas. E essa decisão foi uma decisão muito ruim. A justiça deu ganho de causa à SEC, o que significa que praticamente toda criptomoeda, neste momento, está em risco. Com exceção do Bitcoin, o resto tudo passou a estar em risco, inclusive o Ethereum. Vamos entender exatamente o que a gente está querendo dizer com isso. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu acabei de trazê-la aqui agora. Essa coisa acabou de acontecer, acabamos de ter o resultado disso daqui agora, mas é uma coisa muito importante para quem trabalha na área de criptomoedas e no Bitcoin. Pois bem, então qual é o caso? Lá atrás, a Libre é a empresa que emitiu uma moeda chamada LBC. Então ela emitiu uma criptomoeda e as pessoas podiam comprar como outra criptomoeda qualquer, como o Ethereum, como o Bitcoin, como qualquer outra criptomoeda. Você podia comprar e vender a criptomoeda e beleza. Só que o que acontece? Essa criptomoeda estava associada a um projeto, o projeto Libre ou Odyssey. O projeto Libre é esse daqui, na verdade, olha só. Esse aqui é o projeto Libre. É um programa que você roda no seu computador e ele passa a gerenciar os seus vídeos através de peer-to-peer. Então os vídeos não estão armazenados em um grande repositório central de vídeos, mas ao contrário, estão armazenados em várias máquinas distribuídas por vários lugares. Então, dessa forma, um vídeo aqui na plataforma da Libre, ele se torna incensurável. Não tem como apagar o vídeo, porque o vídeo não está num servidor central que o governo brasileiro, por exemplo, pode ir lá e mandar fechar. Não está. Está na máquina de várias pessoas, um pedacinho em cada máquina, então não tem como censurar um vídeo. É uma plataforma muito interessante por esse aspecto. Só que, então, o que aconteceu? O pessoal que lançou essa ideia, o Libre é a plataforma em si, o Odyssey é o site que implementa essa plataforma. Dá para ver que é muito parecido, né? Dá para ver que eles seguem mais ou menos a mesma lógica. Mas a Libre criou uma empresa lá nos Estados Unidos para implementar esse site, implementar esse protocolo. E como é que a empresa fez para se financiar? Ela emitiu uma moeda chamada LBC. Se você acha que essa ideia é uma ideia bacana, você quer investir nessa ideia, você comprava LBC esperando que a coisa toda seja um sucesso e aí o valor da LBC vai subir e você vai ganhar dinheiro com isso, né? Só que isso é muito parecido com uma ação, né? Porque, na verdade, as empresas de capital aberto funcionam da mesma forma. Se você tem uma empresa e você quer abrir o capital dela, você vai abrir, vai emitir ações na Bolsa, as pessoas podem comprar ações da sua empresa esse dinheiro vai ser usado para capitalizar a sua empresa que vai fazer investimentos e vai gerar lucro e vai pagar dividendos para essas ações no futuro. Além disso, se a sua empresa tiver sucesso, ela começar a crescer, outras pessoas vão ter interesse na ação da sua empresa e o valor da ação, então, vai subir com uma demanda maior. Então, é basicamente a mesma coisa que uma ação, né? Exatamente. Tem uma zona cinza, uma zona que não fica muito claro entre investimento e criptomoeda. Por quê? Uma criptomoeda em si, como um Bitcoin, ela é totalmente descentralizada, ela é totalmente aberta. Ela não tem função nenhuma. O Bitcoin não te promete nada. Ele não diz, ah, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos investir nisso daqui. Ao contrário, o library, né? Ela oferece alguma coisa, mas não é só o library. Outras moedas também têm uma equipe centralizada de desenvolvimento, tem um pessoal que faz ali a avaliação da moeda, enfim, que faz a gestão da moeda. Então, de certa forma, isso é muito parecido com uma empresa. É como se fosse uma empresa de capital aberto. E é exatamente isso que era o motivo da ação da SEC, a SEC é Security and Exchange Commissions, que é a CVM lá dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão do governo que gerencia essa área de empresas de venda de ações, venda de investimentos e coisa e tal. Então, o que aconteceu exatamente? A coisa já de dois anos isso, né? Que começou esse processo. A SEC, ela processou a library porque ela entendeu que o LBC, que é a moeda da library, era uma security, era uma ação, ou era um valor imobiliário, algo que tinha que ser, tinha que passar pelo processo de, pela burocracia da SEC, né? Aqui no Brasil teria que passar pela burocracia da CVM, antes de ser vendida para o público. E, por outro lado, a library falava que não, que é uma criptomoeda. Tanto que essa criptomoeda, ela é usada no próprio ambiente aqui da library. Se você quiser vir aqui num vídeo qualquer e doar dinheiro, você pode vir aqui e clicar e dar dinheiro e coisa e tal, suportar o conteúdo. É tudo com library, tá vendo? Esse aqui é o meu saldo de library que eu tenho aqui, de LBC que eu tenho na minha conta. Eu posso mandar isso aqui para alguém que, para algum vídeo que eu goste, eu posso premiar um comentário, enfim. É uma moeda que pode ser trocada entre as pessoas dentro da plataforma. Então, o argumento da library é isso, que isso daqui não era uma security, porque a moeda tinha papel de moeda, sim, não tinha papel de investimento, né? As pessoas compraram porque gostavam da ideia, ok, é direito delas, mas ela não é uma ação no sentido técnico da coisa. Bom, e o caso se arrastou aí por dois anos, mas finalmente saiu o resultado, e o resultado foi a favor da SEC, ou seja, foi contra a library. E isso, primeiro, é muito ruim para a library, evidentemente, a gente não sabe o que vai sair daqui, se o site vai continuar no ar, se vai cair, porque a verdade é a seguinte, vai ser um golpe grande. Por enquanto, a justiça apenas disse que deu ganho de causa à SEC. Agora, vamos ver o que a SEC vai querer em termos de compensação da library. Eles podem exigir desde o fechamento total da empresa, a liquidação e coisa e tal. A gente não sabe ainda qual vai ser a pena que a justiça vai aplicar à library, né? Isso deve sair ainda mais para frente lá no processo judicial americano. Mas a gente só sabe que perdeu. E isso fez com que não apenas a LBC caísse muito, a LBC está derretendo nesse momento, mas outras criptomoedas também. Por quê? Porque esse mesmo critério que foi usado pelo juiz para estabelecer que a library é uma SEC, não é uma moeda, ela pode se aplicar a um monte de moedas. Por que ela explicitamente não se aplica ao Bitcoin? Porque o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado. O código está aberto na internet. Tem um monte de gente trabalhando no código o tempo todo. É verdade que tem um grupo pequeno de desenvolvedores que meio que gerencia essa coisa, mas o código em si está aberto. Tem várias derivações do Bitcoin por aí. A Dogecoin, para quem não sabe, é uma derivação do Bitcoin. Enfim, é realmente aberto. O library, a LBC, não necessariamente. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa decisão. Por quê? A grande questão agora é a seguinte. Certamente vai ser um problema. Vai ter um monte de outras moedas que vão cair nesse caso. A gente já fechou a porta para uma coisa que era um uso muito importante das criptomoedas, que era justamente usar a criptomoeda como ação. Isso estava sendo feito por várias empresas. É verdade, lá nos Estados Unidos. E, assim, do meu ponto de vista, é algo excelente, porque a ideia toda do ecossistema de criptomoedas é justamente se afastar do governo. Então, você ter menos regulamentação. Ninguém é obrigado a comprar criptomoedas. Você compra se você quiser. Mas, se você quiser, você sabe que você não tem a proteção estatal. É uma coisa à parte do Estado. O que a SEC está dizendo é Não, a gente quer regular isso daí. Se você for vender uma criptomoeda como se fosse uma ação, isso tem que passar pelo protocolo da SEC. Então, está aqui a decisão do juiz. Eu não vou entrar em todos os detalhes que ele fala aqui, mas, basicamente, primeiro ele descreve o caso todo. Fala que a SEC alegou que isso daí era um investimento. Era um investimento. Por quê? Porque a criptomoeda foi usada para construir todo o sistema, para financiar todo o site, e os investidores esperavam receber retorno. É um fato que não tiveram esse retorno. Acabou que o valor da criptomoeda caiu com o tempo, então não tiveram retorno esperado, mas eles esperavam esse retorno. Era um investimento. E, por outro lado, dentro da... A library respondeu dizendo que não, que a moeda que eles compraram, eles sabiam que ela ia virar uma moeda dentro do ecossistema do library. Então, vocês podem dar like num vídeo, pode aumentar a visibilidade de um vídeo, tudo usando essa moeda que você comprou, ou pode trocar ela por outras moedas, como é qualquer moeda por aí. Então, esses foram os argumentos de cada parte. Além disso, a library também alegou alguma coisa sobre prazo de notificação antes de entrar com a ação, enfim. E daí ele fez a análise aqui, e o que eu vou ressaltar pra vocês de mais importante é justamente que esse pedaço aqui, em que ele descreve o início do processo todo. Então, no início, a library, o valor da LBC, da capitalização de mercado, chegou a 1.2 bilhões de dólares. E havia, inclusive, um vídeo na library. Na época, só tinham três vídeos na library. A coisa toda estava sendo desenvolvida ainda, né? Então, um vídeo chamado 1.2 bilhões de market cap, nós não nos importamos e coisa e tal. E justamente que falava que a equipe da library estava depurando a aplicação, estava melhorando a aplicação, estava desenvolvendo a aplicação, que o valor proposto no futuro era muito grande, mas depende do time estar focado na tarefa imediata, que é construir a coisa, né? Então, eles falam isso daí, ou seja, qual que é o ponto que o juiz tirou disso daqui? Que, no início, quando começou a ser negociada a moeda, não valia nada, era só uma moeda mesmo, mas havia a expectativa de que alguma coisa seria construída a partir daquela moeda. O uso, depois, dessa moeda dentro da estrutura foi algo que veio depois. Isso é um ponto fundamental de distinção que ele colocou aqui, né? Ou seja, no final, o que ele disse? Que, em resumo, o que a evidência dos relatórios mostram é que a Libre promoveu o LBC como um investimento que iria crescer de valor no tempo, devido ao desenvolvimento da Libre Network. Enquanto algumas pessoas podem ter comprado a LBC em parte para o uso mesmo, para usar dentro do ecossistema do Libre, isso não muda o fato de que o objetivo econômico do Libre era estabelecer uma estratégia como seguridade, né? Ou seja, como uma security, uma ação, né? Enfim, teve outro caso que se recebeu, a Fair Notes, mas isso daqui é detalhe que ele também descarta aqui. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que como a Libre começou pequeno e foi crescendo à medida do tempo, aquilo ali era uma ação, não, era um investimento, era uma security, um valor imobiliário, não era algo como simplesmente uma moeda usada dentro do ecossistema. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você pode encarar um monte de criptomoedas dessa forma. Desde algumas, que de fato, abertamente, são isso. Tem muita empresa por aí que falou lá no ICO que não, nós estamos lançando a nossa criptomoeda aqui para financiar a nossa empresa. Então, se você acredita na nossa empresa, você compra a nossa moeda, que ela vai servir como um financiamento e a nossa empresa vai crescer, o valor da criptomoeda vai melhorar e aí você vai ganhar com a valorização dessa criptomoeda. Um monte de empresa fez isso, as chamadas ICOs, Initial Coin Offering. Mas, além disso, as moedas que não falaram abertamente que era um investimento, mas que tem essa mesma característica que fez as pessoas comprarem pensando em lucro futuro, se enquadram também segundo essa decisão. Então, para para pensar. O que o pessoal compra Ethereum, compra Ethereum, imaginando que o time lá do Vitalik vai trabalhar e vai ter um produto ainda melhor no futuro, que vai gerar mais dinheiro ainda no futuro e daí o Ethereum vai valorizar. Então, bate nesse mesmo conceito aqui. Isso pode ser entendido como uma security. Veja, a SEC não foi atrás da Ethereum, a SEC provavelmente pegou a Libre porque achou que era o caso mais fácil dela ganhar. Mas, agora que ela ganhou o caso, ela tem uma jurisprudência que ela pode ir atrás de um monte de outras criptomoedas justamente nessa situação. Então, uma coisa que o pessoal coloca é que ela, segundo o juiz, ela deveria ter passado um chamado Huawei Test. Huawei Test é um teste que foi criado pela própria SEC para dizer se alguma coisa é um investimento ou é uma moeda. e qual que é a ideia aqui? A ideia parece que foi um caso de um investimento que foi feito em Laranja na Flórida não sei quando um caso antigo que teve essa mesma dúvida se a coisa era um investimento ou era só um papel que estava sendo vendido. E o critério de Howard é o seguinte você tem que ter um investimento de dinheiro ou seja, a pessoa tem que botar dinheiro na coisa um empreendimento comum não pode ser uma coisa de uma pessoa só ou seja, são várias pessoas fazendo investimento com a expectativa de ter lucro até aqui praticamente qualquer criptomoeda inclui. Agora, a ser entregue pelo esforço de outros ou seja, o que era o caso lá? Parece que o caso era o pessoal comprava um valor que ia ser revertido em semente e terra em aluguel de terra para plantar laranja e aí o lucro do pessoal que plantasse laranja ia reverter para quem pagou inicialmente pela coisa só que você está dependendo do trabalho das pessoas que vão pegar terra e vão plantar laranja e coisa e tal e o que o juiz determinou é justamente que caía nesse critério por quê? Porque se a equipe que estava trabalhando lá no library não produzisse aquilo que foi dito não gerasse o produto você não teria o aumento do valor da ação da library então era uma ação mesmo dependia do trabalho de outros só que um critério bem interessante foi trazido aqui pelo Gabriel Shapiro em que ele fala aqui que olha só a própria library ficou com uma quantidade enorme de LBCs então isso aqui ó ao manter centenas de milhões de LBCs para ela mesma a library também sinalizou que ela estava motivada para trabalhar em melhorar o valor da sua blockchain para ela mesma e para quem comprou LBC ou seja ela deixou claro que não era o trabalho de outras pessoas ela estava nesse coletivo junto com todo mundo interessado em fazer a coisa funcionar isso aqui deveria excluir ela do teste de Hallway e garantir que ela é uma moeda mesmo é por isso que o Bitcoin está fora já teve um julgamento desse com o Bitcoin o Bitcoin foi reconhecido como não atendendo a esse último pedaço aqui por quê? porque na verdade quando você compra Bitcoin o valor do Bitcoin pode até subir mas não depende do trabalho de outros é o próprio investimento as próprias pessoas comprando Bitcoin que fazem o Bitcoin subir ou descer ele não tem um propósito de gerar valor de alguma outra forma por isso não seria uma ação mas é que está com esse critério do jeito que ele colocou aqui mesmo estando a equipe interessada em melhorar isso pode se aplicar agora ao Ethereum a qualquer criptomoeda em seguida inclusive uma que pode correr esse risco é a XRP que já está com uma ação aberta também com o SEC é o mesmo caso da Libre ainda não tem uma decisão nela tem algumas diferenças entre as ações pode ser que justamente o Departamento de Justiça esteja fazendo isso para diferenciar uma coisa da outra para estabelecer um limite até onde vai isso até onde não vai coisa e tal mas a XRP também está correndo esse risco a XRP é a Ripple para quem não sabe é uma criptomoeda muito conhecida muito usada por aí é uma decisão com potencial de fazer muitas criptomoedas perderem valor já está um banho de sangue no mercado de criptomoedas porque deu para ver que isso daí vai ser um problema realmente agora é aquilo que eu falo para vocês isso daqui é mais um motivo pelo qual o Bitcoin se diferencia das outras criptomoedas toma cuidado Bitcoin é Bitcoin outras criptomoedas são outras criptomoedas eu acho terrível esse caso aqui porque eu gostava da iniciativa do Library acho que tinha alguma coisa era uma forma diferente de fazer algo que já existe na economia atual mas e fazer isso longe do controle do Estado então era uma coisa positiva é o ponto que eu vejo de alguma utilidade para outras criptomoedas além do Bitcoin é servir como uma ação para uma determinada empresa para uma determinada nicho de mercado mas pelo visto o governo não vai deixar isso acontecer vai querer que passe por todo o processo de certificação e coisa e tal talvez a gente se saia disso no momento em que houver essa possibilidade de criar moedas derivadas uma RC20 do Bitcoin de repente vai resolver isso daí mais lá para frente por hora esse caminho está meio que fechado é meio arriscado neste momento você emitir ações na forma de moedas com essa decisão da SEC vamos ver até onde vai esse alcance dessa decisão deles obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99